Música Marabéns a vocês todos por estarem aqui, se reunirem, confiarem na possibilidade de que cidadãos e cidadãs venham aqui de vários campos da atividade humana, do campo político, do campo científico, do campo artístico, e para conversar com vocês, para ouvir de vocês as queixas, para ouvir de vocês a manifestação de entusiasmo com relação a esse engajamento necessário que todos temos que ter permanentemente com a melhoria da nossa vida, com a melhoria da nossa condição de vida social. Tive uma contribuição no campo político muito passageira. Costumo dizer que o período que eu passei, tanto na Secretaria de Cultura da cidade de Salvador, quanto o período que passei no Ministério da Cultura do governo brasileiro, foram períodos em que a minha contribuição quis ser, e na medida do possível foi, uma contribuição maior com a gestão da questão pública, com o compromisso de desenhar e implementar, conceber e dirigir ao público políticas públicas, refletir sobre a necessidade delas, entender quais as condições intra-governas, condições internas do governo e quais as ferramentas possíveis serem captadas no mundo da sociedade para a implementação, para essa concepção implementação dessas políticas públicas. Foi muito mais esse o sentido da minha contribuição do que propriamente o sentido da contribuição à política tal como ela é conhecida, a política da política. Digo isso porque se fosse para fazer uma contribuição ao campo da política, eu possivelmente não teria assumido as responsabilidades que assumi, tanto na Secretaria de Cultura da Bahia quanto no Ministério da Cultura do Brasil, porque não me sinto capacitado, não me sinto apto, não tenho talento para o exercício da política.